Como fazer a instalação do seu produto? A respeito da parte elétrica, utilize uma tomada tripolar de 20 amperes, exclusivamente para o produto, ou seja, não utilize adaptadores ou extensões. Além disso, certifique-se que a tensão da tomada é conforme a especificada na etiqueta do produto, pois seu produto não é bivolt. Conecte a uma tomada de três pinos com ligação à terra. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos para a proteção da lava-louças e da rede elétrica contra sobrecorrentes. O diâmetro dos fios da rede elétrica deve estar de acordo com essa tabela. Em caso de dúvidas, consulte um eletricista. O cordão de força da sua lava-louças mede 1,5 m de comprimento. De preferência, escolha uma tomada posicionada ao lado direito do produto para evitar que o cabo passe por trás da lava-louças. A respeito da parte hidráulica, é necessário ter uma torneira exclusiva para a entrada de água da lava-louças. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira da pia ou do tanque com uma rosca de 3 quartos de polegada. A pressão de água para o abastecimento da lava-louças deve corresponder a um nível de 2 a 80 metros acima do nível da torneira. Além disso, a temperatura da água deve ser de no máximo 30 graus Celsius. Rosqueie na torneira a ponta reta da mangueira de entrada de água e aperte o suficiente para não haver vazamento. Depois, abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões. As duas mangueiras têm aproximadamente 1,5 m de comprimento. Para escoamento da água, conecte a segunda mangueira em um cano de saída próximo à lava-louças. O cano deve ter diâmetro de 5 centímetros e altura entre 0,40 metro e 1 metro. Caso essa altura não seja respeitada, o produto apresentará falha. Mais instruções gerais são Posicione a lava-louças no local, deixando um espaço de no mínimo 5 centímetros entre ela e a parede ou outros móveis e objetos. Isso é importante para a ventilação e saída de vapores. Verifique se a lava-louças está bem nivelada. Caso não esteja, nivele-a através dos pés ajustáveis do produto. Se você tem o modelo ELF-62A, atenção! Antes de iniciar a instalação da lava-louças embaixo de um balcão, instale uma fita isolante anti-condensação de água na região interna do teto do nicho de madeira. Isso previne que o vapor que sairá do produto ao abrir a porta danifique o móvel. Em caso de dúvidas ou dificuldade, recomenda-se que seja contatada a rede de serviços Brastemp. Entretanto, informamos que a instalação do produto em sua residência não é gratuita.